Olá, bom dia! Eu sou Romaric, professor do francês do site Francesero e hoje eu quero compartilhar com vocês situações que eu tive com a língua portuguesa quando eu cheguei no Brasil. Primeiro foi na padaria, eu tinha acabado de chegar no Brasil, não falava quase nada de português. Eu estava na fila para comprar pão, eu estava ensaiando a minha frase. Estava na cabeça, bonjour, bom dia, j'aimerais, eu gostaria, de, de, trois, três, pão, pão no plural, pães, bom dia, eu gostaria de três pães, por favor. Estava todo nervoso e a fila andava e eu estava repetindo a frase, bom dia, eu gostaria de três pães, por favor. E quando chegou quase a minha vez, o cara da frente fez assim, três. Aí eu senti um alívio grande, chegou a minha vez, eu fiz três. Ela me deu três pães, eu saí todo feliz. Segunda coisa, eu estava aprendendo ainda, escutando tudo que estava acontecendo, e aí eu escutei uma palavra, Coca-Goskó, Coca-Goskó. Eu estava pensando, o que pode significar Coca-Goskó? Aí eu perguntei para as pessoas, as pessoas não estavam entendendo. Aí era um vendedor passando, passou de novo, e falou Coca-Água-Skó. Ou, terceira coisa, um clássico, de todos os franceses, a famosa água de cocô. Já pedi várias vezes. Outra coisa, relacionamento a atendimento, foi difícil para mim. Quantas vezes eu pedi três cervejas assim? Para vocês, quantas cervejas vão chegar se eu peço assim, três cervejas? Duas, né? Porque na França a gente conta assim, um, dois, três. Descobri depois que o Brasil era um, nem consigo. Um, dois, três, aí é assim. Um na França assim é para chamar a professora. Professora, professora. Uma última coisa, mais engraçada, mais bonitinha. Eu falava bom dia o dia inteiro, porque na França só tem o bom dia, significa bom dia, boa tarde. Como aqui também o pôr do sol, às vezes é muito tarde, a gente acaba falando bom dia às seis, sete da noite. Eu falava bom dia, bom dia, às sete da noite, as pessoas me achavam louco. Isso aí, algumas coisas que eu passei tranquila no Brasil. Se quiser compartilhar algumas coisas que aconteceram com vocês na França, também eu vou compartilhar depois. Porque quando eu voltei para a França, agora eu estou morando na França, foi difícil também a adaptação. Eu tive constrangimentos. Não esquece de acessar o site do franceseiro, o curso continua online. Está há mais de dez anos, tem um curso completo, bem claro. Você não vai se perder um monte de conteúdo. Está tudo para seguir na ordem. A gente está acompanhando os alunos. Esse curso existe há muito tempo. Já formam RTC todos os investimentos. Eu sou parta da informática, então eu cuido do site. Acaba sendo um curso bem barato. Muito mais barato que todos os cursos que estão saindo agora na internet. Então, não perca essa oportunidade de acessar. Vou estar lá aqui para te ajudar e te responder. Merci e à bientôt. Tchau. Tchau. Tchau.